Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem vencer qualquer debate independentemente da situação? Parece que elas têm uma espécie de arma secreta, um conhecimento que as torna imbatíveis. A verdade é que elas dominam certas técnicas que você também pode aprender e usar a seu favor. Pablo Marçal, um especialista em prosperidade e desenvolvimento pessoal, é uma dessas pessoas. Ele domina as estratégias que fazem com que suas ideias sejam não apenas ouvidas, mas aceitas com facilidade. Talvez você já tenha enfrentado momentos em que sentiu que sua voz não era ouvida ou suas ideias não eram valorizadas. Isso pode ser frustrante, especialmente quando você tem certeza de que está no caminho certo. Mas e se eu te dissesse que existe um segredo que pode mudar isso? Um conjunto de técnicas que pode te transformar em alguém que, ao falar, atrai atenção e respeito instantaneamente? Hoje vamos desvendar as táticas que Pablo Marçal utiliza, baseadas nas poderosas lições das 48 leis do poder. E o melhor de tudo, você poderá aplicá-las para alcançar o sucesso financeiro e prosperidade em sua vida. Imagine o impacto que isso terá em suas relações, negócios e em qualquer situação que você precisar vencer. Mas antes de seguir adiante, você está preparado para essa transformação? Se sim, comente agora mesmo com a palavra SIM. Quero saber se você está realmente pronto para essa jornada. Pablo Marçal é um grande exemplo de alguém que aplicou com sucesso as técnicas apresentadas no livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Para muitos, o livro é uma ferramenta poderosa para alcançar sucesso e prosperidade, especialmente quando falamos em debates e negociações. No entanto, o diferencial de Pablo é sua habilidade em aplicar essas estratégias de forma prática e acessível para todos que estão dispostos a aprender. Ele não apenas estuda as leis, mas as coloca em prática em todas as suas interações, desde palestras até encontros pessoais. E isso é algo que você também pode aprender a fazer. A ideia é utilizar essas técnicas de modo estratégico, para não só vencer debates, mas também alcançar sucesso financeiro e crescimento pessoal. Agora você deve estar se perguntando, mas como exatamente essas técnicas podem me ajudar no meu dia a dia? Bem, a primeira coisa que você deve entender é que as leis do poder tratam de algo muito maior do que manipulação ou controle. Elas são, na verdade, ferramentas de desenvolvimento pessoal. A Lei 1, por exemplo, que fala sobre nunca ofuscar o mestre, pode ser aplicada em qualquer ambiente, seja no trabalho, em uma roda de amigos ou até em família. É uma forma sutil de manter o respeito e garantir que você tenha mais espaço para crescer e expandir suas ideias sem gerar resistência. E assim como Pablo, ao aplicar esses princípios, você vai notar como as pessoas começam a ver você como uma figura de autoridade, alguém que merece ser ouvido. E por que isso é importante? Porque quando você domina essas estratégias, como Pablo Marçal, você se torna invencível em qualquer debate. Você não apenas convence, mas guia as pessoas para entenderem que você tem o controle da situação. Isso gera confiança. E confiança é a chave para abrir as portas do dinheiro e da prosperidade. O segredo é aplicar as técnicas de forma ética e inteligente, sempre focando em criar conexões genuínas com as pessoas ao seu redor. Um dos maiores trunfos de Pablo Marçal é a sua habilidade de controlar o ambiente ao seu redor, o que ele faz utilizando várias leis do poder em conjunto. A Lei 17, que fala sobre manter os outros em um estado de incerteza e imprevisibilidade, é uma das mais utilizadas por ele em suas palestras e interações. Você já reparou como ele consegue captar a atenção de todos na sala? Isso não é por acaso. Ele cria momentos inesperados que mantêm o público alerta e focado, sem saber exatamente o que vem a seguir. E isso é algo que você pode aplicar tanto em suas relações profissionais quanto pessoais. A chave aqui é não ser previsível e, ao mesmo tempo, fazer com que os outros dependam de você para saber o que acontecerá em seguida. Dessa forma, você se coloca como o centro das atenções e o poder de decisão naturalmente fica em suas mãos. Imagine estar em uma reunião importante, onde todos estão focados em um único assunto. Se você domina essa técnica de imprevisibilidade, pode surpreender com uma nova ideia ou solução que ninguém esperava. É nesse momento que você ganha o controle do ambiente, pois todos começam a olhar para você como o portador das respostas. Pablo faz isso constantemente, alternando entre momentos de tensão e alívio, garantindo que ninguém perca o foco no que ele está falando. E isso não se limita a debates ou reuniões formais. Essa técnica pode ser aplicada em diversas situações do cotidiano, seja em um evento social ou até mesmo em conversas casuais. Ao dominar essa estratégia, você começa a criar uma aura de mistério e poder ao seu redor. As pessoas naturalmente começam a buscar sua opinião e orientação. Isso abre inúmeras portas para prosperidade e desenvolvimento pessoal, pois você passa a ser visto como alguém que não apenas sabe o que está fazendo, mas também tem o poder de guiar os outros em momentos de dúvida. A imprevisibilidade, quando bem utilizada, se transforma em uma ferramenta poderosa para obter respeito e autoridade em qualquer ambiente. Uma das técnicas mais impressionantes que Pablo Marçal utiliza é a Lei 34 das 48 Leis do Poder. Seja aristocrático ao seu próprio modo, haja como um rei para ser tratado como tal. A ideia por trás dessa lei pode parecer arrogante à primeira vista, mas ela tem um propósito bem mais profundo. Quando você age com confiança e se comporta como alguém que merece respeito, as pessoas ao seu redor começam a tratá-lo dessa maneira. Não se trata de manipulação, mas de uma postura que comunica segurança e força. Pablo aplica essa técnica em todos os momentos de sua vida pública. E é uma habilidade que você também pode desenvolver para garantir que suas palavras e ações sejam levadas a sério. Em vez de ser uma prática egoísta ou manipuladora, agir como um rei é uma maneira eficaz de passar sua mensagem com clareza e autoridade, garantindo que o impacto seja positivo e duradouro. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você está liderando uma equipe em um projeto desafiador. Se você se apresentar com dúvidas, inseguro de suas decisões, a equipe naturalmente começará a questionar sua liderança. No entanto, se você agir com confiança, demonstrando que tem o controle da situação e que sabe exatamente o que está fazendo, as pessoas vão confiar em você e seguir suas orientações. Essa é a essência da Lei 34. Não é sobre fingir ser algo que você não é, mas sobre acreditar na sua própria capacidade e projetar essa autoconfiança para os outros. Pablo Marçal faz isso de forma brilhante. E por isso, ele consegue manter a atenção e o respeito do público, independentemente do cenário. Quando você age como alguém que sabe o que está fazendo, você passa a criar um campo de confiança ao seu redor. As pessoas começam a ver você como um líder natural, alguém que merece ser ouvido e seguido. E isso é extremamente poderoso em qualquer situação, seja no ambiente de trabalho, em reuniões familiares ou em eventos sociais. O segredo aqui é não esperar que as pessoas automaticamente lhe deem o respeito que você deseja. Em vez disso, você precisa conquistá-lo mostrando que acredita em si mesmo. Quando você projeta essa imagem de autoconfiança, as pessoas naturalmente começam a tratar você como alguém digno de respeito. E esse é o ponto em que sua mensagem começa a ser ouvida de forma mais eficaz. Além disso, agir como um rei é também uma forma de proteger sua própria integridade. Quando você mantém uma postura de autoconfiança e se valoriza, você cria barreiras contra as críticas e os ataques que possam surgir. Pense em quantas vezes você viu Pablo Marçal ser criticado, mas mesmo assim manter sua postura firme e confiante. Isso não acontece por acaso. Ele entende que, ao agir como uma figura de autoridade, ele não apenas garante que sua mensagem seja ouvida, mas também protege a si mesmo das investidas de quem tenta desestabilizá-lo. E esse é um ensinamento valioso que todos podem aplicar em suas vidas, seja no âmbito profissional ou pessoal. Mas aqui é importante destacar. Agir com autoconfiança não significa ser arrogante. A linha entre confiança e arrogância pode ser fina, e Pablo Marçal sabe equilibrar isso muito bem. Ele demonstra autoridade, mas sem desrespeitar os outros. O objetivo não é se colocar acima das pessoas, mas sim transmitir a segurança necessária para que elas o vejam como uma figura de liderança. Quando você age com respeito e dignidade, as pessoas começam a seguir seu exemplo e a confiar no que você diz. Isso faz com que sua mensagem seja não apenas ouvida, mas também respeitada. Pense nisso em termos práticos. Se você trabalha em vendas, por exemplo, adotar uma postura de autoconfiança pode transformar a forma como os clientes veem em você. Ao invés de parecer alguém desesperado para fechar um negócio, você se apresenta como alguém que está oferecendo algo valioso e que merece ser tratado com seriedade. Isso muda completamente a dinâmica da conversa e faz com que sua mensagem tenha um peso muito maior. Quando você se comporta como alguém que tem autoridade no assunto, as pessoas automaticamente começam a confiar em suas palavras e o resultado é que suas ideias são aceitas com muito mais facilidade. Outro ponto importante é que essa postura não serve apenas para ambientes profissionais. Na vida pessoal, agir como um rei significa valorizar a si mesmo e exigir o respeito que você merece. Muitas vezes, as pessoas aceitam ser tratadas de maneira inferior porque não projetam a autoconfiança necessária. Ao acreditar em si mesmo e se comportar como alguém digno de respeito, você começa a atrair relacionamentos mais saudáveis baseados em admiração mútua. Pablo Marçal faz isso em todas as áreas da vida dele. Ele se apresenta como uma figura que sabe o seu valor e isso faz com que as pessoas ao seu redor o respeitem de maneira natural. Por fim, é essencial lembrar que agir como um rei não é sobre se colocar acima dos outros, mas sim sobre transmitir uma imagem de força e autoconfiança. Isso é o que garante que sua mensagem seja ouvida e levada a sério. Quando você age com segurança, as pessoas ao seu redor passam a confiar em você e a ver você como uma autoridade, o que aumenta ainda mais o impacto de suas ações e palavras. E claro, essa técnica não é manipuladora. Ela é na verdade uma maneira eficaz de garantir que sua mensagem seja recebida da forma correta, sem mal entendidos ou dúvidas. Uma das técnicas mais poderosas que Pablo Marçal utiliza é sua incrível capacidade de conquistar corações e mentes. Ele faz isso de forma magistral ao aplicar a Lei 43 das 48 Leis do Poder, que diz conquiste corações e mentes. Mas o que realmente significa conquistar alguém emocionalmente? Significa criar uma conexão genuína, fazer com que as pessoas não apenas o escutem, mas queiram segui-lo e, mais importante, confiem em você. Quando alguém é tocado no emocional, fica muito mais inclinado a seguir suas orientações, a apoiar suas ideias e, eventualmente, a fazer negócios com você. E essa é uma habilidade valiosa que você pode desenvolver e aplicar em praticamente qualquer área da sua vida. Pense em como Pablo Marçal atua em suas palestras. Ele não começa apenas falando de dinheiro ou de prosperidade diretamente. Antes disso, ele cria uma atmosfera de empatia e compreensão. Ele reconhece as dificuldades que o público está enfrentando e, a partir daí, constrói uma ponte emocional. Esse é um dos grandes segredos para ganhar não só o respeito, mas também a confiança das pessoas. Ele faz com que o público se veja nele, nas suas histórias e nos seus desafios. E esse é um princípio que você pode aplicar em sua vida, seja nas suas interações profissionais, seja em seu círculo pessoal. Primeiro, você cria um elo emocional. Depois, o racional vem como uma consequência natural. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine que você está tentando fechar um negócio importante. O seu cliente está hesitante, indeciso sobre a proposta. Se você começar imediatamente a falar sobre os benefícios financeiros ou as condições do acordo, talvez ele não se sinta convencido. Mas e se, em vez disso, você iniciar a conversa mostrando que compreende suas dores? O cliente precisa sentir que você realmente entende o que ele está passando, que você sabe quais são suas preocupações e está disposto a resolver esses problemas. Essa abordagem não é apenas mais empática, mas muito mais eficaz. Quando alguém sente que você está emocionalmente investido em sua situação, eles ficam muito mais propensos a aceitar suas ideias e até a pagar mais pelo seu produto ou serviço. E por que isso funciona tão bem? A resposta está na natureza humana. Somos seres emocionais. Embora a lógica e a razão desempenhem papéis importantes, são as emoções que muitas vezes definem nossas decisões. Pablo Marçal compreende isso profundamente. Por isso ele sabe como criar essas conexões emocionais. Quando ele fala sobre suas próprias lutas, seus desafios pessoais e como ele superou dificuldades, ele não está apenas compartilhando uma história. Ele está criando um terreno comum com seu público. Ele faz com que as pessoas pensem, se ele conseguiu, eu também consigo. Esse é o tipo de conexão emocional que abre portas para tudo, desde negócios até relações pessoais mais fortes. Além disso, criar uma conexão emocional não é apenas uma técnica de vendas ou uma estratégia para influenciar os outros. É, na verdade, uma ferramenta poderosa para desenvolvimento pessoal. Quando você conquista corações e mentes, você começa a atrair oportunidades de prosperidade e sucesso financeiro de forma quase natural. As pessoas querem estar perto de você, querem ouvir o que você tem a dizer e, mais importante, querem te apoiar. E não se trata apenas de ter um bom papo ou uma boa apresentação, mas sim de saber como falar diretamente ao coração das pessoas. Esse é o verdadeiro segredo por trás do sucesso de Pablo. Agora você pode estar pensando, mas como posso aplicar isso no meu dia a dia? Eu não dou palestras como Pablo Marçal. A verdade é que você não precisa ser um palestrante para usar essa técnica. Conquistar corações e mentes pode ser feito em qualquer situação. Se você trabalha em uma empresa, por exemplo, comece a ouvir mais seus colegas. Tente entender os problemas que eles enfrentam e ofereça ajuda genuína. Isso cria uma atmosfera de confiança. E, de repente, você será visto como uma pessoa de referência. As pessoas vão buscar sua opinião porque sentem que você as compreende de verdade. Se você está em um relacionamento pessoal, essa técnica também é valiosa. Quando você foca em entender o que a outra pessoa sente, em vez de simplesmente tentar impor suas próprias opiniões, você fortalece o vínculo. Pablo usa essa estratégia não apenas no mundo dos negócios, mas também em suas relações pessoais. Ele sabe que, antes de ganhar uma discussão ou de apresentar uma solução, ele precisa ganhar o coração da pessoa. Somente quando há essa conexão é que o verdadeiro diálogo pode acontecer. Além disso, o que faz essa técnica ser tão poderosa é que ela não é manipuladora, desde que aplicada com sinceridade. Conquistar corações e mentes é sobre criar conexões reais, baseadas em confiança e empatia. Não se trata de jogar com as emoções de alguém de maneira mal intencionada, mas sim de construir uma ponte sólida que beneficie ambas as partes. E quando feito corretamente, os resultados são incríveis. Você verá portas se abrindo onde antes pareciam fechadas. Você se tornará aquela pessoa a quem todos recorrem em momentos de dúvida ou incerteza, porque sabem que podem confiar em você. Pablo Marçal é um exemplo claro de alguém que usa essa técnica de forma ética e eficaz. Ele conquistou milhares de pessoas ao longo de sua carreira, não apenas por suas habilidades de oratória, mas porque ele genuinamente se preocupa em criar uma conexão emocional com seu público. Ele faz as pessoas acreditarem que podem mudar suas vidas. E de fato, podem. E agora, você também pode adotar essa estratégia, seja para melhorar suas relações pessoais, seja para alcançar o sucesso financeiro que você sempre sonhou. Pablo Marçal é um mestre em usar a Lei 27, jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em algo, de forma habilidosa e eficiente. Ele entende que as pessoas estão sempre em busca de algo em que acreditar, seja uma causa, um ideal, ou mesmo uma figura que as guie. Ao identificar essa necessidade nas pessoas, ele utiliza esse princípio para criar um grupo fiel de seguidores e devotos. E isso não se limita apenas ao ambiente de negócios, mas se estende a todas as áreas da vida. Essa técnica é incrivelmente poderosa, pois quando aplicada de maneira ética, pode transformar completamente a forma como você é percebido e seguido pelas pessoas ao seu redor. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine que você está tentando liderar um projeto na sua empresa ou está à frente de um grupo de estudos. As pessoas envolvidas precisam de uma causa maior, algo que as motive a seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. É nesse ponto que entra o conceito de jogar com a necessidade de acreditar. Você pode criar uma visão clara e inspiradora do futuro, algo que conecte essas pessoas a um propósito maior. Não se trata apenas de alcançar resultados financeiros ou profissionais, mas de criar uma missão que todos possam seguir. Pablo Marçal faz isso com maestria, trazendo conceitos como prosperidade e sucesso financeiro para um nível quase espiritual, transformando esses conceitos em algo pelo qual as pessoas querem lutar. Pablo aplica essa estratégia de forma tão eficaz que, ao longo do tempo, seus seguidores não estão mais apenas interessados no conteúdo que ele oferece, mas sim no propósito maior que ele representa. E essa é uma técnica que você pode utilizar em diversas situações. Ao jogar com a necessidade de acreditar, você dá às pessoas um motivo para estarem ao seu lado, independentemente dos obstáculos que possam surgir no caminho. Um líder que consegue transmitir essa sensação de propósito é capaz de mobilizar e inspirar grandes grupos, porque todos passam a acreditar que estão caminhando rumo a algo maior, algo que vale a pena. E qual é o grande segredo por trás dessa técnica? É a capacidade de conectar a crença das pessoas com algo que elas realmente valorizam. Não basta oferecer um objetivo vago ou materialista como apenas falar sobre dinheiro. É preciso algo que toque o emocional e o espiritual, algo que faça com que as pessoas se sintam parte de algo maior que elas mesmas. Pablo Marçal faz isso, criando uma atmosfera em que seus seguidores acreditam que estão não apenas buscando riqueza material, mas também crescimento pessoal e espiritual. Eles não estão apenas atrás de dinheiro, mas de um propósito de vida. E isso é o que os mantém conectados e fiéis, dispostos a seguir suas orientações por longo tempo. Agora pense em como você pode aplicar isso na sua vida. Se você trabalha em vendas, por exemplo, essa técnica pode ser usada para criar clientes fiéis. Em vez de vender apenas um produto, você pode vender uma ideia ou um estilo de vida. Imagine que você esteja vendendo um curso de desenvolvimento pessoal. Em vez de falar apenas sobre as vantagens práticas do curso, como o quanto ele pode ajudar financeiramente, foque na transformação que ele trará para a vida da pessoa. Mostre como esse curso pode ser o ponto de virada, o início de uma nova jornada de prosperidade e sucesso. As pessoas precisam acreditar que aquilo que estão comprando não é apenas um serviço ou produto, mas uma verdadeira transformação de vida. Essa técnica é tão poderosa que pode transformar a forma como as pessoas interagem com você. Quando você consegue criar uma causa maior, algo que ressoe profundamente com os valores e crenças das pessoas, elas passam a ver você como um líder, como alguém que pode guiá-las rumo a esse propósito maior. Isso é exatamente o que Pablo Marçal faz ao criar um verdadeiro movimento em torno de suas ideias. Ele não está apenas oferecendo cursos ou palestras, mas um caminho para o sucesso. E as pessoas acreditam nisso porque ele soube jogar com essa necessidade intrínseca de acreditar em algo maior. Pense agora em suas interações diárias. Se você tem um time para liderar, por exemplo, comece a observar como as pessoas ao seu redor estão sempre em busca de algo que dê sentido às suas ações. Você pode usar isso para inspirá-las e motivá-las a trabalhar de forma mais focada e dedicada. Ao criar um propósito comum, você verá que as pessoas começam a se dedicar mais, a se comprometer de forma genuína. E não apenas isso. Elas começarão a ver você como alguém que tem uma visão clara do futuro, alguém que está liderando o caminho para um objetivo maior. Essa é a chave para conquistar não só o respeito, mas também a lealdade das pessoas. Além disso, aplicar a Lei 27 de forma ética é fundamental. Pablo Marçal deixa claro que, embora seja possível usar essa técnica para criar seguidores, é importante que isso seja feito com sinceridade e honestidade. Quando as pessoas sentem que você realmente acredita no que está falando e que está comprometido com o bem-estar delas, elas ficam mais propensas a seguir você. E essa é a essência do sucesso. Não se trata apenas de manipular ou influenciar, mas de criar conexões verdadeiras e profundas. Portanto, ao aplicar essa técnica, lembre-se de que a chave é criar uma visão clara e inspiradora do futuro, algo que ressoe profundamente com os valores e crenças das pessoas. Quando feito corretamente, você verá como as portas para a prosperidade e o sucesso financeiro se abrirão de forma natural, pois as pessoas estarão ao seu lado, acreditando que estão caminhando para algo muito maior do que elas próprias. Uma das maiores lições que Pablo Marçal aplica com maestria é a Lei 5 das 48 Leis do Poder. Proteja sua reputação a todo custo. A reputação é algo delicado. E uma vez manchada, é extremamente difícil recuperar o respeito e a confiança das pessoas. Para Pablo, a reputação é um ativo que não só abre portas para a prosperidade e sucesso financeiro, mas também é uma ferramenta para transmitir sua mensagem de forma clara e eficaz. E isso é fundamental para quem deseja se destacar, seja no mundo dos negócios ou em qualquer área da vida. Agora, é importante deixar claro que proteger sua reputação não é uma prática manipuladora ou algo feito para enganar os outros. Na verdade, é uma forma estratégica de garantir que sua mensagem seja recebida da maneira certa, sem que mal entendidos ou julgamentos prejudiquem o impacto que você deseja causar. Pense nisso. Quando você constrói uma reputação sólida, as pessoas começam a confiar automaticamente naquilo que você diz. E quando há confiança, sua mensagem se espalha com muito mais eficácia. Vamos usar um exemplo prático. Imagine que você está trabalhando em uma grande empresa e precisa apresentar um projeto importante. Se você já construiu uma reputação de alguém confiável, comprometido e que entrega resultados, suas ideias serão imediatamente bem-vindas. As pessoas vão estar mais dispostas a ouvir e apoiar seu ponto de vista. Ao proteger sua reputação, você está simplesmente garantindo que suas ações falem por si, sem a necessidade de se explicar constantemente. Pablo Marçal faz isso muito bem. Ele garante que sua reputação de líder, mentor e especialista em desenvolvimento pessoal seja mantida intacta para que sua mensagem chegue às pessoas da forma mais eficaz possível. Além disso, proteger a reputação é uma técnica que qualquer um pode utilizar de forma ética e positiva. Não se trata de manipular os outros, mas de manter sua integridade e garantir que você esteja sempre alinhado com os valores que defende. Se você tem uma reputação de ser uma pessoa que cumpre promessas, que ajuda os outros e que entrega valor em tudo o que faz, as pessoas vão confiar automaticamente em você. E a confiança é a base para qualquer relacionamento, seja profissional ou pessoal. Isso significa que, quando você fala, sua voz é ouvida com mais clareza. Sua mensagem não só chega ao destinatário, como também é recebida de maneira positiva, o que aumenta suas chances de obter o sucesso que deseja. Agora, pense em como isso se aplica ao seu cotidiano. Se você está iniciando uma carreira ou já possui um negócio, sua reputação vai ser um dos fatores mais importantes na construção do seu sucesso financeiro. Quanto melhor for a sua reputação, mais oportunidades surgirão. As pessoas vão querer trabalhar com você, fazer negócios com você e até te recomendar para outras pessoas. E o ponto central aqui é que, ao garantir que sua reputação permaneça positiva, você está automaticamente aumentando o impacto de suas ações e sua mensagem. É por isso que Pablo Marçal protege sua reputação com tanto zelo. Ele sabe que, ao preservar sua imagem, ele continua tendo a influência necessária para ajudar e impactar ainda mais pessoas. E isso levanta uma questão importante. Como proteger sua reputação de maneira prática? A primeira coisa a se lembrar é que você precisa ser consistente. Não adianta construir uma boa reputação um dia e destruí-la no outro com atitudes incoerentes. Seja em suas ações cotidianas ou em momentos de maior visibilidade, mantenha a coerência entre o que você fala e o que faz. Se você se compromete a entregar algo, faça o possível para cumprir essa promessa. A confiança das pessoas é algo que leva tempo para ser conquistada, mas pode ser perdida em segundos. Outro ponto importante é sempre se posicionar de forma autêntica. Pablo é um exemplo de alguém que não tem medo de ser quem é e isso é parte crucial para manter sua reputação. Quando você age com transparência e autenticidade, as pessoas respeitam você e sua mensagem chega com muito mais eficácia. Além disso, proteger sua reputação é um ato de autopreservação que não prejudica ninguém. Pelo contrário, ao cuidar do seu nome e da sua imagem, você também está garantindo que as pessoas ao seu redor tenham uma referência de confiança e responsabilidade. E mais do que isso, quando sua reputação é sólida, você se torna uma inspiração para os outros. As pessoas começam a perceber que podem seguir seu exemplo e isso é extremamente poderoso para quem busca prosperidade e crescimento pessoal. Afinal, as melhores oportunidades vêm para aqueles que conseguem transmitir sua mensagem com clareza e que são vistos como confiáveis. Pablo Marçal sabe que a reputação é um dos ativos mais valiosos que uma pessoa pode ter. Ele a utiliza como uma ferramenta para reforçar sua credibilidade e para garantir que suas técnicas de desenvolvimento pessoal sejam vistas da forma correta. E você pode fazer o mesmo. Ao proteger sua reputação, você não está apenas defendendo seu nome, mas também garantindo que sua mensagem e suas ideias sejam recebidas da forma que você deseja. E isso, por si só, já é uma estratégia poderosa para alcançar o sucesso em qualquer área da vida. Pablo Marçal é um grande estrategista ao aplicar a Lei 22 das 48 Leis do Poder. Use a tática da rendição, transforme fraqueza em força. Esta é uma técnica poderosa que ensina que, em vez de resistir a certas circunstâncias, às vezes é melhor ceder, mas de maneira estratégica. Quando você se rende momentaneamente, pode ganhar tempo para reorganizar suas forças e, eventualmente, virar o jogo ao seu favor. E essa técnica não é de forma alguma sobre ser passivo ou aceitar a derrota. Muito pelo contrário. Pablo demonstra que saber quando ceder pode ser a chave para transformar uma situação de fraqueza em uma grande oportunidade de prosperidade e sucesso financeiro. A rendição, quando usada sabiamente, é uma estratégia inteligente para criar o momento certo de agir com força renovada. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você está enfrentando uma situação difícil no trabalho, talvez um projeto que não está indo como o esperado, ou até mesmo um conflito com um colega ou supervisor. A reação instintiva pode ser lutar e resistir, tentando a todo custo impor suas ideias. No entanto, às vezes, ceder um pouco no momento certo pode ser uma estratégia muito mais eficaz. Quando você opta por uma rendição temporária, não está admitindo derrota, mas sim ganhando tempo para observar, aprender e planejar seu próximo movimento. Pablo Marçal faz isso em suas interações, especialmente em debates públicos. Ele sabe que, em alguns casos, é mais eficaz recuar, absorver as críticas e depois retornar com ainda mais força e clareza. E isso não é uma forma de manipulação, mas sim uma maneira inteligente de transformar uma fraqueza aparente em uma oportunidade de crescimento. Essa técnica, ao contrário do que muitos podem pensar, não é um sinal de fraqueza. Ao contrário, ela demonstra uma grande habilidade em leitura de ambiente e controle emocional. Quando você está em uma situação onde parece que as circunstâncias estão contra você, ceder temporariamente permite que você mantenha o controle da situação. Vamos pensar em outro exemplo. Em uma negociação de negócios, você pode estar enfrentando uma resistência enorme por parte do outro lado. Em vez de insistir e acabar fechando portas, você pode recuar estrategicamente, permitindo que a outra parte se sinta no controle por um tempo. Durante esse período, você pode analisar a situação com calma, descobrir novos caminhos e, na hora certa, retornar com uma oferta mais forte ou uma nova estratégia. Pablo Marçal usa esse tipo de tática para garantir que, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas, ele nunca perde de vista o objetivo final. E por que essa técnica é tão eficaz? Porque ela permite que você aproveite o tempo a seu favor. Ao invés de insistir em um momento de fraqueza, você faz um movimento calculado para se fortalecer. Esse é o verdadeiro poder da rendição estratégica. Ela transforma uma posição aparentemente desfavorável em uma oportunidade de reorganização e preparação para uma vitória maior. Pablo Marçal aplica isso não só em suas palestras e interações com o público, mas também em sua vida pessoal. Ele sabe que, em vez de gastar energia lutando contra todas as adversidades de uma vez, é mais sábio recuar em certas situações para ganhar impulso e força para um movimento mais eficaz. E essa é uma estratégia que você pode aplicar em sua vida também. Agora, pense em como você pode aplicar essa técnica em sua rotina. Se você está enfrentando um momento de desafio, como uma dificuldade financeira ou uma decisão difícil no trabalho, talvez a melhor abordagem seja fazer uma pausa, observar a situação com mais calma e planejar um novo movimento. Essa pausa estratégica é uma forma de desenvolvimento pessoal. Quando você se permite um momento de reflexão, consegue enxergar novas oportunidades e novos caminhos que talvez não fossem visíveis se você estivesse agindo por impulso. A rendição, nesse contexto, é uma forma de se dar o tempo necessário para tomar a melhor decisão. Outra vantagem de aplicar essa técnica é que ela demonstra controle emocional. Pablo Marçal sabe que muitas pessoas se deixam levar pela raiva, frustração ou desespero em situações desafiadoras. Ao usar a tática da rendição, ele mostra que é possível manter a calma, mesmo em situações de pressão extrema. E essa é uma habilidade que todos podemos desenvolver. Quando você se mantém calmo e recua estrategicamente, passa uma mensagem clara de que você está no controle, mesmo quando as coisas parecem desfavoráveis. E isso é essencial para construir uma reputação de liderança e confiança. Por fim, a rendição estratégica não é sobre desistir, mas sobre escolher os momentos certos para agir com mais força. Quando você aprende a recuar no momento certo, você se coloca em uma posição muito mais forte para agir de maneira eficaz no futuro. Pablo Marçal aplica essa técnica de forma ética como uma maneira de garantir que suas ações e mensagens sejam ouvidas de forma clara e impactante. E ao entender o poder da rendição estratégica, você também pode transformar momentos de aparente fraqueza em grandes oportunidades para alcançar prosperidade e sucesso financeiro. Agora que você descobriu as poderosas técnicas que Pablo Marçal usa para ser invencível em qualquer debate, é hora de colocá-las em prática. Lembre-se, o conhecimento sem ação não gera resultado. Você está pronto para usar essas estratégias para transformar sua vida? Pense nas situações em que você pode aplicar essas técnicas para obter o respeito, a atenção e o sucesso que você merece. E aqui vai um questionamento, o que te impede de começar agora mesmo a aplicar essas táticas. Seja em um debate, uma negociação ou em suas interações cotidianas, essas técnicas são a chave para você se destacar e alcançar prosperidade. O que você está esperando para dar o próximo passo? Falando nisso, tem algo muito importante que eu preciso compartilhar com você. A chave secreta para potencializar ainda mais essas técnicas. Mas antes de revelar essa chave, quero te deixar com uma provocação. Você já percebeu como pequenas mudanças na forma de falar podem causar um impacto gigante no modo como as pessoas te enxergam? E agora vem a parte mais interessante. Se você gostou do que aprendeu hoje, há uma surpresa incrível esperando por você no card e nos comentários fixados. Você não vai querer perder. É uma playlist fundamental que vai ajudar a colocar sua mente no estado ideal de manifestação e sucesso. Você pode escutá-la no caminho para o trabalho ou antes de dormir. Essa prática vai transformar completamente seu modo de pensar e agir. E se você quer saber mais sobre as 48 leis do poder, eu tenho um vídeo incrível e completo, com explicações detalhadas de cada lei nos cards no final desse vídeo e nos comentários fixados. Ah, quase me esqueci da chave secreta. Aqui vai. A verdadeira força não está no volume da sua voz, mas na clareza e confiança com que você transmite sua mensagem. Não se trata de ser o mais alto ou o mais insistente, mas de ser aquele cuja palavra é respeitada. Agora que você sabe disso, está preparado para assumir o controle e vencer qualquer debate? Obrigado por assistir e nos vermos no próximo vídeo. Continue acompanhando nosso conteúdo e aproveite o vídeo completo das 48 leis do poder no card.